Fala galera, eu sou a Candy E eu sou o Mad E a gente tá com muita pressa pra começar esse vídeo Porque, no nada, uma policial Começou a seguir a gente, né Candy? E ela tá vindo, Mad, vem lá atrás Bora pro carro, Candy, bora pro nosso carro, vem, vem, vem Meu Deus do céu, essa policial é louca E ela tá bem aqui Ai, vem pra cá, Candy, vem pra cá Bora, tá, procura, Candy, vai, Candy Agora pra poder despistar ela Eu não sei, eu não sei Eu já sei, eu já sei, tive uma ideia Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, Candy Tá, Candy, o que eu queria te falar É que a gente pode despistar ela lá nos bairros novos, entendeu? Então bora, 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 bora Eu acho que a gente até despistou ela já, Candy Eu nem acho, ela sumiu Ah, tá aqui embaixo, Candy Ela tá vindo mesmo Calma, 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 não Ela bateu, ela bateu, ela bateu Eu também, porque eu sou muito barbeiro, Candy Isso aqui é pior Vai, 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 vai Agora vai dar certo, agora vai dar certo, confia Tá, beleza, a gente veio aqui pras casas e a gente conseguiu fugir dela, né, Candy? Finalmente, né? Finalmente Mas agora, Candy, já tá mais calmo Explica o que aconteceu, Candy A gente teve até que mudar a cor do carro Pois é, sou doideira Por que não tá entendendo? Essa policial do nada começou a correr atrás da gente falando que a gente tava preso É, e aí a gente ficou confusinho e saiu correndo, né, Candy? Não fazia sentido A gente meteu a fuga Né? A gente não fez nada de errado, então a gente fugiu mesmo Não, não fez o carro, Mad Ai, ó, e ela que devia ser presa É, Mad, perdeu o carro Pois é, mas agora acho que a gente pode voltar lá pro centro, Candy Acho que já deve ter acalmado essas coisas já A gente acabou de descer aqui a rua e olha só o que a gente encontrou Pois é, você viu o carro que a gente acabou de encontrar aqui? É ela, Mad, é a policial Claro que é ela Dá pra reconhecer de longe Mas bora atrás dela, Candy Porque eu tenho que fazer... Ah, mas não deixa ela ver a gente, hein Você quer atrás dela? Sim, aqui no caso, aqui do lado, ó Pra poder ver o que ela tá fazendo ali dentro Ah, tá falando com alguém, Candy Olha ali A cara da policial Essa carinha aí de chata Pois é A menina falou você é uma incompetente, Mad Falei que ela era ruim Aham, e ela falou Vi você falando com os meninos Que meninos? Humilhando aqueles coitados Como assim humilhando? Mas ela não é um policial? Ela falou Tô nem aí Ah, eu não tô entendendo nada mais, Candy O que será que ela tá humilhando? Como assim humilhando os meninos? Falou Coitado deles Só porque não nasceram de pais ricos igual você Mad, ela falou Minha filha, você tá achando o quê? Eita Tá contando arma pra ela Eita, será que vai dar briga ali, Candy? Eu tô achando que você tem que ser demitida Ah, ela não tá nem aí não Ela disse Tenta aí então, pobre E a menina falou Você merece perder o cargo Quer saber? Vem comigo Você tá presa E ela falou Só vou obedecer porque tenho respeito ao jogo É, tá certo Ela tem respeito mesmo Se ela tá aceitando, né? A menina falou Bora, me leve também Meu Deus Ela deu pra fora, Candy Ela vai ver a gente aqui Ai, Mad Ela achou a gente Pois é E a... O que a garota ali falou, Candy? Bora logo Ela tá brava pra caramba Essa não tem paciência Não A policial falou Preciso falar com vocês Vaza, menina Eita, Candy Vai dar ruim pra gente Mas pelo menos a menina... É, e saiu fora Eu falei Não fizemos nada, ué Por que isso? Ela falou Porque eu quero Vem comigo agora Ah, tá bom Vai, Candy Vamos acabar com isso logo Vamos ver o que ela quer Vai, Mad Qualquer coisa a gente dá fuga A gente dá um jeito A gente dá nosso jeito É, a gente já deu fogo uma vez, né? Pois é A gente dá nosso jeito Não precisa nada da outra Então Bora, Mad Vamos pro carro Ela falou Eu quero falar só com você depois Mas o que será que eu fiz? Eu falei É muito sério? Porque, né, Candy? Se ela tá perseguindo a gente Pela cidade toda E agora falou Que quer falar exclusivamente comigo Será que ela sabe Que a gente tem um canal? Não sei Vamos ver Ela falou seríssimo E apareceu outra policial aqui Pois é Ah, não Mais uma não, Candy Por favor Essa policial aqui falou Tenente policial Tá fazendo um bom serviço? E eu falei aqui Tá não, moça Ela quer me prender E ela falou Fica quieta, orelha de gatinho Ei, não fala assim da Não fala assim da Candy não Que eu fico bravo Mas na verdade Ela nem xingou, Candy Você tem realmente um headset De orelha de gatinho Verdade Tá bom Ela falou Vai levar isso pra lá E ela falou Sim, tchau E... Quê? Ela falou Espero que tenha mudado o seu jeito De que jeito que ela tá falando? Do que que ela tá falando Essa policial? Ah, esse jeito ruim dela aí Chata demais Pode ser, pode ser Provavelmente Que isso, bora lá pro carro Que ela vai ficar enchendo a gente É, pois é, Candy Sabe uma coisa que eu vou te falar Que eu já tô Nossa, eu tô querendo sair correndo daqui Você não tem noção Tanto que eu quero sair correndo Mas vamos, Candy Eu vou montar aqui atrás Você sentar aí na frente Porque só tem dois lugares, eu acho Tá bom Meu Deus, Mad Ela trouxe a gente aqui pra prisão Pois é, Candy Eu não tô nem acreditando Que ela é tão rica assim Ela tem a vista prisão máxima É só dela Pois é, bem que a menina falou Que ela vem de pais ricos Né? Ela trouxe a gente aqui pra dentro E falou Você fica aqui com ela, menina Por que que ela vai me levar sozinho? E como tem mais uma policial aqui? Que isso, Mad É uma empresa de policiais? Pois é, né Só tem garotas policiais Até agora eu não vi nenhum policial, Candy Nenhum Pois é, eu também não Isso é muito estranho Ela falou Vem comigo Eu quero falar com você, lindinho Ela tá doida? Por que que ela vai conversar comigo E vai deixar você aí? Tá bom, deixa eu ver Que isso, Mad Ela quer falar só com você Mas vai lá Vai, eu vou ficar despionando Que bom, que bom Fica despionando Porque vai que ela me prende Ou ela me sequestra Vai saber o que ela faz comigo, né, Candy? Nunca se sabe Pois é, eu vou ficar aqui vendo Tá, ela tá bem aqui, ó Ela falou Pronto, gatão Estamos a sós, finalmente Eu falei Eita, não deu nada do que eu falei Saiu nada Pronto, eu falei Moço, o que você quer? Ela falou Você Candy, você tá vendo isso, Candy? Eu tô Que baixaria é essa? Tá, vai saber se ela é inscrita Então eu falei Moço, você me conhece do YouTube? Ela disse Eu não Nem assisto vídeo Só jogou pro K-Hive mesmo Candy, agora isso tá muito estranho Eu acho que eu vou sair Não, Mad Fica, vai até o fim Beleza Eu falei Então como assim? Ela falou A única coisa que eu assisti Foi você com aquele carro lindo Peraí Isso seria então Candy As coisas estão fazendo sentido pra mim Eu posso falar O quê? Ela 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 humilhava os meninos, certo? Sim Que não tinham pais ricos Ou seja, então Que eram pobres E ela falou que me viu com um carro lindo E tá Ai, sai de perto, garota Candy, ela é uma polícia interesseira Nunca eu assisto ainda Pois é, Mad Faz sentido Então Você nunca parou pra pensar, Candy Ela humilha os pobres E ela gostou do carro de rico Quer dizer Então que ela é uma interesseira E ela viu que eu tenho namorada Mas eu vou falar isso pra ela de novo Só pra entrar na cabecinha dela Eu falei Moça, você sabe muito bem Que a menina que tá ali comigo É minha namorada E eu não troco ela por nada nesse mundo Ai, que fofinho Não sou fofinho, não Sou fofinho, não Não Ela falou Deixa ela e fica comigo Adoro ricos Eu disse Não quero não Obrigado Posso ir? Você quer sim Olha como sou linda Que pessoa dançar Que brega Que isso Linda aonde? Né? Eu disse Tô indo Não quero não Eu tô indo Eu não quero nem saber E queijo Ela vai saber que tá aqui Mad, ela tá brava aqui Brava? Vixe, Mad, deu ruim Ela falou Você menina Tava vendo tudo Tinha que ser pobre Enxerida Me chamou de pobre Mad Ela realmente é a polícia Interesseira Eu vou ficar aqui de cantinho Eu falei Sai fora Interesseira Tá querendo roubar ele Ela falou sim E vou conseguir Eu falei Nunca na vida E nem na morte Ah, tá doida Eita Ela falou Se eu não posso Ninguém pode Meu Deus Ela me pegou Ela tá me levando pra Ela vai te prender Mad Ela vai Pera, eu deixo não Eu vou deixar ela me prender E depois é mais fácil Dar fuga Ela disse Você é rico e lindo Do jeito que eu gosto Ela falou Não vai querer ficar mesmo Eu falei Eu quero ir embora Interesseira Ah, Mad Eu tô vendo Sua palhaçada aqui Só de longe Eu não tô aguentando mais não Ela falou Então fica aí sozinho Ei, não vai me deixar aqui não Policial Ei, Candy Ela falou Pronto Agora perdeu pra mim Perdi o que? Você tá deixando ele obrigado aí É, perdeu nada Eu falei Vamos ver então, chatona Mad Não é, vai perder nunca Eu tô preso É só a gente ter ela transportar, Mad Bora sair daqui, essa doida Faz sentido, né, Candy É só a gente ter Se ter ela transportar É só vir aqui, ó, Mad É, e vem aqui, ó Pronto Agora acabou Acabou Ah, que mané prisão Mas, Candy É sério Eu não tô acreditando nisso A policial interesseira Me prendeu na tentativa de Sei lá Me roubar de você Será que ela é um policial? Sim, ela queria você de todo jeito, Mad Pois é, ela é um policial Ela tá louca Não Nunca Olha aqui, gente Você nunca vai me perder, entendeu? Ah, tá bom então